O Irmão Mas Deus sempre esteve com você Olha, nesta vida muitas ondas vão se levantar Mas em tudo o Senhor irá te ajudar Pois Deus sempre esteve com você Ele sempre ouviu tua oração Sempre esteve com você todos os momentos No sofrimento, te guardando Por você Deus criou os céus e a terra e o mar Por você Ele enviará um anjo te ajudar Te ajudar Olha, nesta vida Até hoje machucaram o teu coração Mas o Senhor promete tua exaltação Creia Deus está vindo ao teu encontro Saiba Todas as promessas se cumprirão Pois guardaste a palavra no teu coração E Deus nos deu esta canção Ele sempre ouviu tua oração Ele sempre ouviu tua oração Sempre esteve com você todos os momentos No sofrimento, te guardando Você Deus criou os céus e a terra e o mar Você Deus enviará um anjo te ajudar 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 Obrigado.